Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área e desta vez pessoal Estamos aqui no The Amazing Vanzinhos Que falou que é uma incrível aventura de combi Vamos ver se é da hora mesmo Quem fez foi o moço Que me mandou se não me engano no twitter Eu só vei aqui que é o Vereniz Vamos ver mano Ele passou pra mim as coisas no twitter E eu espero que seja muito louco Estou ai com a Kimossa O Alcusto O Andrade ta ai na corrida? Ou ele caiu? Eu não sei Caraca tem um monte de rosa ai Azul A gente ta no ar Vamos cair agora Duas voltas Que da hora Ai vai dar muita merda Eu queria deixar os caras ai na frente Mas não vai rolar não Eita tem turbo aqui Meu Jesus Eita pega Eita pega Alguém sabe Foi você que explodiu Caraca O cara me prensou na parede Guima Pode isso? Meu Deus Pode isso? O cara me prensou na parede Assim de graça? Uma rapidão Caraca Todo mundo bem cavalo Bora, 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 bora Todo mundo ogro Nossa tem um espiral Eita só vi as combi caindo Quando você sair do tubo Tem mó espiralzão Meu Deus Que massa Se batendo no tubo Ah, eu saí voando já Ah, eu também Eu saí voando de primeira Eu acho que tem que pegar um jeitinho Ah, eu publiquei meu vídeo Oê Eita Bora, 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 bora Galera, eu tava no ar até agora Caraca, minha avó tava flutuando O cara dando ré no kibe ali Ferrou todo mundo Você roubou, né? Não Meu Deus, essa avanha é muito rápida Cara, olha que emoção Eu zoando Eu roubei Fui uma cagada Cara, é muito difícil, velho Não roubei Eu peguei por baixo Sem querer Eu pego os nitros no espiral Aí eu saio voando longe Tenta passar por baixo do tubo Que dá pra pegar Eu peguei assim Eu passei por baixo Ah, vou rodo o checkpoint? Raspando Não, passei raspando Não roubei Eu não entrei Foi sem querer Eu peguei de primeira Nossa Beleza, agora foi Vou fazer um ride aqui Ai, nossa Eu me ferrei com o cara aqui, mano Restaura, restaura, restaura Não, é que eu se joguei no tubo Aí você cai numa plataforma Aí eu bati na parede Décimo sexto Ai, meu Deus Um monte de turbo no tubo Mano, décimo quarto Não me roda, gente Vai, eu quero o pódio Mano, nós vamos lá um milhão, velho Vai, é muito nitro Aqui tem um troll Aqui tem um troll Que da hora, o nitro para Troll? Live? Troll? Tá rolando live? Ô, louco Eu tô na segunda volta Já Já? Já Vou pegar Ah, mano, eu vou tomar o NC Não vou tomar o NC Vou recuperar isso pra cacete Ah, não Isso daqui não é a segunda volta, não Ah, não Tô na segunda Tô na segunda Tô em quinta Eita, vãzinha demorada Vai, 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 vai Vou pegar Eita, tem uma parede A volta já é aqui Sim, e para Mó da hora Tá pega Aí a gente bate nela Ah, agora eu fui em primeira no espiral Vai Troll down Tá em primeira? Tô Primeirinha Nossa senhora Ai Ah, muito fácil Vai De ré, mano Vai, 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 vai É curta, né? Aham Curtinha Porque eu tô em quinta Eu tô, mas tá Ah, eu bati no lag do Profis É foda Nossa senhora, eu só queria milhão Ele tava parado no tubo Não, eu saí Deve estar lá em primeira Ah, ferrou Beleza Ferrou Culei pra nono Vai, 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 vai Vai Caraca, veio um tarado aqui atrás e me rodou Tarado Ah, mano, olha essa minha van, velho Nossa, já terminou, velho O que é muito simples Agora vão passar todo mundo, velho Ô, o vovô, ele tá querendo ganhar tudo ultimamente Eita, pega O cara pegou o nitro, ele foi com tudo pro lado Opa, passei aqui, mas Você viu meu olho? Ah, eu saí voando, velho Minha rota tá torta Eu também, saí voando aí Depois eu não peguei velocidade direita Que vez, agora vai Ah, agora vai É engraçado pegando nitro Ah, o terceiro terminou Esquece, pode Eita Vai Vamos Vai, 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 vai Força Nossa, caí bonitamente Que linda Não capotei, meu Deus Aê, tá ali já Eita Ai, ai, não fecha não, cara Quase caí ali Ai, o cara mais me atrapalhou aqui Eu ia te alcançar, Guima Olha o que o cara fez Nossa, nossa, o cara me morre Nossa, tô muito frustrada Vou repetir essa corrida aqui Só pra melhorar essa posição Tô esperando aqui Acelera, pião Pô, meu Deus Não, mano, o cara me empurrou O cara me empurrou Fui eu Ah, mano, esse cara aí, mano O que que tem esse cara? Me empurrou Fui eu Chamar a Thaís Quê? Chamar a Thaís pra você Chamar a Thaís pra mim? Mas eu fiz você terminar Vamos repetir isso aqui, galera Que eu tô frustrada com a posição Que ficou horrível, velho Bora Vamos lá, galera Na chuva, mais duas voltas E a Gima Tá pronta pra perder? Boa Eu não Da casa Sei lá Na chuva Ó, minha vanzinha aqui Vai até sair fogo pelo escapamento Ai, meu Deus Ah, não Ela é muito fraca Vai cair Bora Eu não vou cair, não Ah, cair Caiu da onde? Tem cara, a hora que acelera Vai, vai, vai Se não mexer, não cai Se não mexer, não cair 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 Cuidado aqui, August Diminui um pouco Senão bate de cima Engraçado Todo mundo esplendiu aí Nossa, galera Os caras se prenderam Se prenderam Nossa, olha lá Que tupiu já Bateram lá Ah, velho A gente tem a visão ampla De reduzir Cuidado com o vácuo, August Que belê Tá, tá com o vácuo Droga, velho Varou Eu errei Ah, não consigo bater O récord cheiro do cara, não 1,38 Por causa da água Não, a água, porra A água derrapa muito Ah, mano Caraca O maluco mó bateu Atrás de mim Nossa Já era Tô em último Eu também aqui Já era É muito de sorte isso aqui De você não ser ferrado Ah, passei, moleque Terceira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só entrar Putz Desgrila, velho É o cúmulo do azar Parecia que tinha Uma formiguinha Gordinha ali no chão E a van passou por cima A combizinha Nossa, como assim? Também não sei, Gui Mas eu saí voando Parecia que tinha uma lombadinha Dentro do tubo Uh Já tô entre os outros Terceirão Oh, ghost Você vocei em primeiro Agora vai, agora vai Não, terceiro, terceiro Ai, não bate no tubo não Segundo agora Passei o Luca Nossa, oitavo, velho Aê, amém Consegui Nona Ah, meu Deus Passei o Luca Tivei outro Luca na minha frente Eu nem tô com azar Você chegou lá Eu também não cheguei, não Não, eu cheguei Mas Tipo, aqui dentro do outro tubo Você acredita que eu voei De cara com a outra parede ali? Nossa, aí não Ai, ai Demora, deu suicídio Pera, cheguei Vamos Vai, 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 vai Ai Boa Cara, a vanzinha tá toda bocada Se o Luca errar, eu passo Vai, vai, vai Tem uma galera Ai, eu errei Tem uma galera errando Tô sentindo que vai dar mais mal ainda, velho Aqui Quer a mensagem dele chegando em alguns segundos pra mim? Ai Amém Amém, Jesus Passei Caraca Quem que tá aqui no meu Ah, o Lucas não é? Ah, o Emmanuel falou salve Não falei? É você que tá aqui na minha frente? É Tá pegando no meu bar? Não Quem tá atrás? Tá pega Eu arregacei o vovô ali Ele tava vendo o meu devagar Lucas Passei por cima dele Eita De menor velocidade Aqui Tá, pega Não adiantou muito não Não dá Meu Deus Laguinho caindo Pou Olha, caiu bonitinho Ah, não Eu tava mal feliz aqui Caiu mal bonitinho Só que não Vai, 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 vai Tô com minha prancha de surf aqui Se a lagagem sai surfando aqui Moleque, playboy Fiquei em primeiro Nossa O Lucas explodiu Passei de poeira Ah, vovô Vovô é uma bobão Eu tava em primeiro Eu vou puxar Ah, mano Droga, velho Esse espiral é maldito Tem que entrar bem de frentinha Bem no meio dele Terminou Terminou Terminei Vai, vai, vai O Gamer amou Ah, não Ele tá aqui Eu pensava que tava na primeira volta Ah, peguei o checkpoint Meu Deus Amei Ô, louco Pois é Só vamos Fiz um E33, hein Sério que eu consegui ele? Sim, ele tinha feito um E38, né O vovô Sei lá quem era Ele me atrapalhou no final Puta que pariu, velho Nossa, parece que não rola bosta aqui, mano Como assim? É aquele mosquito lá Olha isso Nossa, eu dei Ai, não explode não Aê Boa Like Like, Matheus Tem que ser colocada A Gamer tá lá em cima Já Tantantã 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 Os caras pegando nitro e tudo pro lado Ai, beleza Pô, os caras tão esperando Não sei Tão Tão não? Tão em parque? Ah, não, tão não Tão não Tão não Nossa, mano Quase pode Curtiu? Ai Droga, velho Como que eu não peguei? Como que eu não peguei? Puxa Pra mim tinha acabado Você ficou preto Não Não, não peguei o check point não Eu sou muito zicado, Augusto Ah, perdi a posição de quinto colocado Ah Galera, tamo junto então Mano, corridinha Doida, mano Corridinha da zica aí Da Kombi Eu gostei Eu achei que ficou muito fácil Eu esperava uns desafios ali Mas eu acho que a ideia do criador Pra fazer uma corrida rápida mesmo Então É nóis O canal da Gamer do Augusto Tá aí na descrição Eita, pega Olha o cara ali, mano Se ele encaixasse, ia ser lindo Tamo junto Deixa o like aí E é nóis, gente Fui